Saudação especial outra vez, para conhecê-lo, 26 de agosto. A pessoa que é atraída repetidamente por seu Redentor e despreza as advertências dadas, não cedendo as suas convicções no sentido de arrepender-se, nem atendendo quando é exortada a buscar perdão e graça, essa pessoa está em posição perigosa. Jesus a está atraindo. O Espírito sobre ela exerce seu poder, insistindo que renda a sua vontade à vontade de Deus, e se é desprezado a esse convite, o Espírito é ofendido e se retira. O pecador prefere permanecer em pecado e em penitência, embora tenha provas suficientes para se animar na fé. Maior número de provas já não lhe faria bem. Outra atração existe, a qual ele vai cedendo, é a atração de Satanás. Cede obediência aos poderes das trevas. Este procedimento é fatal e deixa a pessoa obstinada em penitência. Esta é a blasfêmia mais comum entre os homens e atua de modo muitíssimo sutil, até que o pecador não mais sinta remorso de consciência, nem arrependimento e, consequentemente, não mais tem perdão. Os que resistem ao Espírito de Deus pensam que se hão de arrepender algum dia no futuro, quando se prepararem para dar um passo decisivo rumo da reforma. Mas o arrependimento estará, então, para além do seu poder, de acordo com a luz e privilégios concedidos. Serão as trevas daqueles que se recusam a andar na luz, enquanto a luz está com eles. Isso parece ser um pensamento que acontece muito e, muitas vezes, a gente entende, talvez, até como regra. A questão de que, ali, num último momento da vida, de repente, quando está ali perto de morrer, a gente pode se arrepender de tudo de mal, de tudo de errado, de tudo contrário à vontade de Deus que a gente fez ao longo de toda uma vida. pega isso como regra, pega isso como se fosse o que acontece sempre. E não é realidade, sabe? Muitas vezes tem uma aparência, já que a pessoa está ali numa situação difícil e a morte chegando, e aí vem todo aquele pensamento de que, nossa, se eu não pedir perdão a Deus aqui agora, o que vai acontecer comigo, vou para o lago de fogo, vou me perder para sempre. Mas, na real, não está acontecendo um arrependimento verdadeiro. A pessoa só está mesmo com medo da consequência dos efeitos ali de tudo que ela fez e que não foi do agrado de Deus. Então, por esse medo, ela busca esse perdão e demonstra ali um aparente arrependimento que, na verdade, não está acontecendo. Sabe? O tempo para a gente se arrepender é hoje, é agora. Isso não é uma coisa muito fácil de acontecer, na maioria das vezes, porque a gente gosta do que faz de errado, do que é contrário à vontade de Deus. Então, por conta disso, vai ali levando como algo bom. Não está me incomodando. Apesar de, muitas vezes, com palavras dizer que é dessa forma, muitas vezes as ações não mostram isso. Eu gosto daquela vida de pecado. Então, é preciso, no tempo de hoje, procurar a ajuda de Deus, procurar da parte dele o dom do arrependimento verdadeiro para que isso aconteça agora. Deixar para uma última hora é um risco muito grande e é até, muitas vezes, uma atitude de querer enganar a nós mesmos. De achar que vai ser fácil esse arrependimento acontecer. Não aconteceu, às vezes, ao longo de anos. Ali vai acontecer de uma hora para outra porque eu estou me vendo diante da morte. Sabe? Será? É possível. Com certeza pode até acontecer, sim. Mas a gente não deve tomar isso como regra. Isso é uma exceção. Sabe? Ficar se pegando nesse pensamento pode simplesmente levar à consequência de perdição eterna. Sabe? Então, é muito importante que a gente venha aproveitar todos os dias da nossa existência, fazer ali aquele exame de consciência, refletir a respeito de tudo de mal que a gente tem aí praticado e buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para realmente acontecer um arrependimento verdadeiro por cada uma dessas coisas. e não esperar aí um momento de crise, um momento de risco de morte para, dessa forma, acreditar que o arrependimento pode acontecer. Como eu disse antes, é possível. Mas se apegar a esse pensamento, como eu disse aqui no texto, é uma atitude perigosa e que, infelizmente, penso eu na maioria das vezes, vai levar em muitos para a perdição eterna.